Nesse segundo módulo, nós iremos relembrar alguns conceitos-chave para estudos biogeográficos. Em primeiro lugar, é preciso entender que qualquer estudo em biogeografia histórica, em geral, possui três etapas básicas. A primeira delas é descrever a área de ocorrência de um taxon. Depois, a gente vai investigar os processos de espaço-temporais que potencialmente influenciaram a distribuição atual desse taxon. E, por fim, levantar hipóteses sobre eventos históricos que podem ter ocasionado esses processos de espaço-temporais, com base nas evidências disponíveis. Então, nessa aula introdutória, nós vamos focar principalmente nesses dois primeiros tópicos, começando pela análise da distribuição espacial. Para detectar padrões, a análise espacial da distribuição geralmente é feita plotando ou anotando os registros de ocorrência do taxon em questão e em um mapa. Assim, nós conseguimos traçar a distribuição conhecida de cada taxon. E, obviamente, isso pode mudar à medida que novos registros de ocorrência são obtidos. Tendo o traçado ou traço individual de cada taxon, eu consigo, então, definir o padrão de distribuição para o grupo em questão. Nós podemos ter, por exemplo, taxons com distribuições disjuntas, que são taxons que ocorrem em áreas mutuamente exclusivas ou espacialmente separadas. Ou podemos ter ainda taxons que ocorrem em simpatria, ou seja, as distribuições são espacialmente sobrepostas. Esses taxons, a gente diz que são simpátricos. Mas nós podemos ter ainda um padrão que nós chamamos de parapatria, quando as áreas de ocorrência dessas linhagens são adjacentes. Ou seja, as distribuições são contíguas, elas estão em contato geográfico. Então, reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a gente tentar entender que tipo de processo pode ter afetado as populações. Nesse momento, o que nós temos que nos perguntar é que evento ou quais eventos do passado aconteceram para que hoje esses taxons apresentem esta configuração atual que a gente consegue observar. E focando mais nas distribuições disjuntas, existem três processos básicos capazes de explicar a distribuição dos taxons de um grupo. O primeiro deles é a extinção, ou a morte de todos os indivíduos, de uma ou de várias populações, numa determinada área de distribuição no taxon. O segundo é a dispersão, que seria a translocação geográfica de indivíduos através de alguma barreira pré-existente, que levaria a mudanças na distribuição original de uma população. E uma barreira pode ser qualquer fator biótico ou abiótico que restringe a dispersão de um local para o outro. E isso vai depender das características próprias de cada taxon. Então, rios podem ser barreiras para uma espécie terrestre, mas não para aves, por exemplo. E o terceiro processo é a vicarianse, que seria o surgimento de uma barreira que limita o intercruzamento de indivíduos em sua área original. Em todos esses casos, com o decorrer do tempo, podem se acumular diferenças entre as populações, que agora estão espacialmente distintas. E haveria, então, a divergência entre essas linhagens ou especiação. Então, relacionando um pouco com outros conceitos já estudados nas aulas anteriores, a gente diz que a fragmentação de uma população devido a eventos de extinção, dispersão ou vicariância ocasiona o que nós conhecemos como cladogênese. Já a modificação após o isolamento de uma população, ou seja, as mudanças que acontecem em um ramo filético ou uma linhagem, é o que a gente chama de anagênese. E os biogeógrafos, em geral, aceitam sem muitos problemas a influência da extinção na distribuição das espécies. Mas, por outro lado, os outros dois processos, dispersão e vicariância, foram tratados por muito tempo como explicações alternativas e excludentes na biogeografia, como a gente vai ver nas diferentes escolas que se estabeleceram nos últimos séculos. A principal diferença entre esses dois processos é que, na dispersão, a área originalmente ocupada por um táxon era limitada ou contida por uma barreira pré-existente, que foi transposta por alguns membros num dado momento. E se, após essa colonização dessa nova área, eles se mantiverem isolados, essas populações podem, eventualmente, se diferenciar em táxons diferentes. Na vicariância, a população foi dividida por uma barreira que surgiu, e a partir daí as subpopulações ficaram separadas, podendo as linhagens divergirem. Então, o principal diferencial entre essas duas abordagens seria quando as barreiras se consolidaram, quando a barreira surgiu, além da própria dinâmica dos indivíduos com relação a essa barreira. Por muitas décadas, a dispersão foi a explicação dominante para os padrões observados na distribuição dos organismos, o que era influenciado, por exemplo, pela crença de que a Terra era geologicamente e climaticamente estável. Só algum tempo depois, alguns naturalistas começaram a argumentar que a vicariância era um processo tão importante quanto a dispersão para explicar os padrões de distribuição.